Opa! Fala pessoal! Beleza? Eu sou Alexandre e voltei para o segundo episódio de Daydriver Definitive Edition. Bora lá então! Robocity! Vamos dançar! Fala pessoal! Opa! 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 E nessa? Pode morrer ali. Pode morrer ali. Pode morrer ali. Pode morrer ali. E aí 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 e eu peguei eu vou no cartão pessoal óbvio eu comprei um gato E aí 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 Preciso de outro checkpoint, rapaziada. Opa! É uma olhada. É uma olhada. Opa, é esse bicho chato? O que é que ele entra no salto? Se eu só passar correndo, não sei o que não é melhor, não, eu morro, eu morro aí cara, só passar correndo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.